Fala pessoal, beleza? Sérgio Negrão com vocês e hoje estou trazendo essa criança aqui para vocês, tá? Eu estou na feira em São Paulo, na Shot Fair, no estande da FXR e vim trazer para vocês uma irmã moderna da Big Horn, tá? No calibre 5,5, a Big Max, tá? Dois cilindros, 1200 FPS Um cilindro na frente com 500cc Na parte de trás, temos mais um cilindro de 425cc Autonomia de 100 disparos Como eu falei, 1200 FPS Uma carabina para você fazer controle de espécies invasoras Muito top Trilho, picatina em cima de 20mm Side lever lateral Muito macio Ela tem um gatilho muito suave, muito top Uma carabina para você que quer brincar de plinking Você quer fazer controle de espécies invasoras Ela tem um agrupamento fantástico, muito boa Temos a dúvida, tem válvula reguladora? Não tem válvula reguladora? Não sabemos, tá? Uns dizem que tem, outros dizem que não Então, essa carabina, mesmo com esse mistério da válvula Ela tem uma frequência de disparos Ela tem uma constância Muito boa Ela tem autonomia de 100 disparos Enquanto a irmã dela, mais clássica A Big Horn tem 60 disparos de autonomia Então, eu sou o cara das carabinas de polímero Esse aqui faz mais a minha praia A Big Horn Eu tenho ela Na madeira Porque não tinha opção de polímero Quando eu comprei E eu acho que ainda não tem também Só que como eu estava dizendo, pessoal Essa carabina Ela tem quase o mesmo sistema da Big Horn Uma carabina que foi desenvolvida Para empurrar chumbos 9mm, 762, 6,35 Agora no calibre 5,5 Então, você imagina A facilidade que ela tem Para empurrar um chumbinho de 5,5 Chumbinho leve em vista Do objetivo que ela foi criada Foi criada para empurrar chumbos Big Board Agora, um chumbinho 5,5 Então, vai ser uma carabina Que vai entregar velocidade supersônica Depende do chumbo que você usar Vai quebrar a barreira do som E vai dar um baita de um estampido E novidade O Rafa liberou Uma dessa para o nosso canal E ela vai estar chegando O mais rápido possível O Douglas Vamos ver a agilidade do Douglas Quando que ele vai mandar para a gente Mas está liberada, tá? Big Max para o canal Já vou falar Big Max Big Horn E as Puncher Equinox Semi Alto Vão para o canal M18 P15 A gente vai levar O estande da roça inteiro Devia ter vindo de caminhão Vindo de caminhonete Não vai caber tudo Mas é isso aí, pessoal Curta, compartilha Se inscreva no canal Para que o YouTube Entenda que nós estamos Produzindo conteúdo de qualidade Para vocês E venha oferecer a mais pessoas Um abraço Fique com Deus Até a próxima E valeu!